Um enxoval como esse na sua cama é um enxoval de sonho, né? Só que você vai realizar aqui na Zelo, porque cama, mesa e banho, com produtos de primeira linha, além dos produtos próprios, com qualidade de exportação, trabalham aqui com as melhores marcas do mercado. Você vai casar, é claro que você vai escolher tudo com muito jeitinho, com muita perfeição, então você tem que dar um pulinho aqui na Zelo, porque você que gosta de uma linha mais romântica, você que gosta de uma linha mais moderna, você encontra aqui na Zelo produtos bárbaros. Vamos falar um pouquinho, olha, de toalha. Você que gosta de uma toalha felpuda, você que gosta de uma toalha 100% algodão, você tem essa toalha da marca Diller, olha que linda, felpuda, 100% algodão. Tanto essas, olha, com a felpa em jacar, olha que linda, quanto essas com a felpa lisa, banho, três parcelas de R$ 3,00. E a toalha de rosto, três parcelas de R$ 1,50. E você paga essas três parcelas nos cartões Visa, Credicard, o American Express. Agora, olha só, olha que arraso que estão essas peças, esses jogos de cama. Você tem o jogo de cama em cambraia, 100% algodão, sendo o lençol de baixo com elástico. Quem deita num lençol 100% algodão, se apaixona e não quer mais trocar, né? E você tem esse jogo de cama em cambraia, 100% algodão com elástico, solteiro, três peças, três parcelas de R$ 5,30. E o casal, olha que lindo, quatro peças por apenas três parcelas de R$ 7,00. Três parcelas nos cartões Visa, Credicard, o American Express, para você fazer um enxoval lindo. Quer comprar aquele edredom bem gostoso para o inverno? Para você que quer comprar aquela colcha leve agora para o verão? Tudo isso é aqui na Zelo. E tem diversos endereços para você, no Shopping Metrô da Tua Pé, no Pátio Higienópolis, e agora também aqui no Shopping Adorado, essa loja que nós estamos. E tem mais 12 lojas para você em São Paulo, a maioria em shopping, sendo que loja de shopping é abrigo, inclusive, aos domingos. Telefone 334-169-99, muito bom gosto. Requinte, peças de primeira linha, é aqui na Zelo. Cama, mesa e banho, olha, venha para cá.